Olá, tudo bem? Vamos continuar com o nosso curso de francês, gente. Hoje vamos ver uma conjugação. Vamos começar com os verbos de primeiro grupo e também vamos ver alguns exemplos para a gente poder entender. Em francês, pessoal, existem três grupos. Existe o verbo que termina em IR, existe que termina em IR e existe que termina com R, E. São três grupos. Hoje a gente vai ver e vamos começar com, não vai dar para a gente ver todos os grupos, mas a gente vai ver, vamos começar com os verbos de primeiro grupo. E daí, assim por diante, a gente vai, ao longo do curso, da nossa programação, aí a gente vai poder ver os outros. Mas, por enquanto, hoje vamos começar só com os verbos de primeiro grupo. Para me entender isso já, pessoal, o meu agradecimento a você que já se inscreveu aqui no canal, né, que já compartilhou e também que já comentou. E aí eu vou pedir a você, se tem alguém que chegou, né, que chegou no canal, né, agora pouco, Então, a gente precisa, a gente precisa se inscrever, né, para poder ajudar o canal a crescer. É sai, gente. Um precisa de outro, né, para a gente avançar. Vamos começar, como a gente disse, né, no início, né, a gente disse hoje, vamos ver os verbos, né, vamos ver as conjugações em francês. Hoje, vamos falar, né, vamos falar dessas conjugações, mas a gente vai ver, vai conseguir ver só uma hoje, mas mais pra frente a gente vai poder ver os outros. A gente tem os verbos, né, os verbos, né, o verbo de primeiro grupo, os verbos, a gente pode colocar no plural se quiser, pode deixar, não segura, não tem problema. Os verbos de primeiro grupo são aqueles que terminam, que terminam em ER, como a gente está vendo aqui na tela, né, o verbo de primeiro grupo em ER. E, um exemplo, a gente tem aqui, exemplo, chante, chante, é cantar, a gente fala chante, chante, que é cantar, e a gente tem os verbos, o verbo de segundo grupo, né, a gente pode chamar os verbos, não tem problema. Então, o verbo de segundo grupo, o verbo de segundo grupo, termina, termina em IR, em IR, em IR. E, um exemplo, chante, 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 do terceiro grupo, né? Verbo de terceiro grupo. O verbo de terceiro grupo termina em RE. Ou se a gente pode dizer os verbos de terceiro grupo termina em RE. Então, aqui a gente entendeu quantos grupos que a gente tem aqui, pessoal. A gente a gente tem três grupos, né? Primeiro grupo, primeiro grupo em ER, e segundo grupo em IR, e terceiro grupo, né? Verbo, verbos em ER, em RE. Em E. Em francês, é ER, ER, E. Parfait. Como tipo, a gente tem vivre. Vivre aqui significa viver, em português. Viver significa viver. Bom, vamos ver o modelo que eu vou passar pra vocês aqui, pessoal. Esse modelo que eu vou passar pra vocês vai permitir de conjugar qualquer verbo que aparecer. Qualquer verbo que aparecer, se é um verbo que termina EM e ER, você vai seguir o modelo que eu vou passar pra você, pra você conjugar os outros. Os outros verbos que vão aparecer é que faz parte de verbo de primeiro grupo. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá o modelo. Aqui vamos lá, né? O modelo para conjugar todos os verbos em ER, todos os verbos em ER, todos os verbos em ER, no presente, no presente do indicativo em francês, no presente do indicativo em francês. Esse modelo, pessoal, como eu disse, eu repito, vai ajudar a você, pra poder conjugar qualquer outro verbo que aparecer. desde que é um verbo que termina em ER. Beleza? Agora vamos ver o modelo logo. O modelo que a gente tem aqui é essa aqui. Eu escolhi essa aqui pelo acaso mesmo. Eu poderia escolher qualquer um, mas eu escolhi essa aqui e eu vou explicar por quê. Escrever essa aqui que é EM. EMER. EMER. EMER que significa gostar enquanto quer. EMER aqui, pessoal, como eu vou conjugar EMER no presente do indicativo, vai dar GEM. GEM. Eu gosto. GEM. GEM. E TU. TU EM. TU EM. TU EM. TU EM. Esse ES no final, a gente já aprendeu. As letras finais não tem som. Se não tiver um acento no teto, não tem som. Beleza? E depois a gente já aprendeu. E depois a gente tem aqui. Il, il, el, ou on, on, nem. On, nem. A gente sabe esse on aqui é igual a gente, né? Eu uso on em francês no lugar do... A gente ou em francês no lugar do a gente em português, né? On, nem. On, nem. Il, el, el, ou on, nem. E depois a gente tem essa aqui, pessoal, que é NUN ZEMON. NUN ZEMON. NUN ZEMON. NUN ZEMON aqui, a gente precisa ligar. A gente precisa fazer... A gente precisa... Em francês, em francês, fala. A gente precisa fazer LA LIESON. LA LIESON. LIGAÇÃO, né? LA LIESON. A gente precisa ligar. Essas palavras para a gente, né? O S aqui vai ter o som de Z, né? Como a gente já viu, né? Quando tá no meio de duas vogais, aí o som de S muda em Z. Igual a portuguesa, né? Então, isso faz com que a gente fala aqui NUN ZEMON. NUN ZEMON. IOU ZEMON.NUN ZEMON, VOU ZEMON. Eh! VOU ZEMON. E IOU ZEMON. Eu vou ser IOU EL ZEMON. IOU EL ZEMON. ãti人am pote falar ZEMON porque o E-N D aqui NANow têm som. Então, se é IOU EL ZEMON. IOU EL ZEMON. Bom, isso aqui é um modelo. Como a gente está vendo aqui termina o modelo que eu passei aqui? Bom, vamos entender isso aqui para que a gente entende bem. Vamos ver para que a gente entende bem. Aqui, na primeira pessoa, jem, jem termina com qual é a letra? Com é. Tu, tu, jem aqui termina com é. Tu, m termina com, termina com, termina com, com es. Com es, termina com es. Agora, il, m ou ela, termina com é. Termina com é. E, a primeira pessoa do plural, no semão, aqui termina com o, n, s. O, n, s. E, vou, z, me, termina, termina em, e, z. U, e, mais z, em português. Agora, pessoal, como eu vou, eu vou poder conjugar um outro verbo que aparecer? Então, com esse modelo, com essa terminizão, eu vou só seguir essa terminizão para conjugar os outros, né, gente? Aí, e o L0. Qualquer vez que eu vou, que eu vou pegar, aí eu vou, eu vou seguir esse modelo para conjugar. Por exemplo, se eu vou pegar, por exemplo, modelo, por exemplo, que é chante. Chante, que é cantar. Ou keko, como eu vou conjugar chante, no presente, vai da. Je chante. Je chante, vai termina com é. Tu chante, es. Il chante, e. É, né? É, 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 ben simples. É, como você, você pega um copo de água, aí se tá, se tá tomando. Beleza? Não tem segredo, pessoal, só, 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 só seguir o primeiro verbo para a gente poder conjugar os outros, né? É, é, agora, pessoal, vamos ver alguns exemplos que eu, que eu preparei para você. É, é, aqui, pessoal, jamburgade latili, jamburgade latili, aqui é, eu gosto de assistir TV. E, regardez, é, pode assistir, masanchi já viu, pode, 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 ou outro sentido também, sentido de, 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 ok? É, e, aqui, pessoal, outro exemplo que a gente tem aqui, nos aimou, nos aimou aller ao cinema. Nos aimou aller ao cinema, nós gostamos de ir ao cinema. Nos aimou aller ao cinema, nós gostamos de ir ao cinema. E outro exemplo que a gente tem aqui, ou terceiro exemplo, que é essa aqui, eles aim, eles aim manje du riz, eles aim manje du riz blanc, eles aim manje du riz blanc. Então, em português, ele é o quê? Em português, é, elas gostam, elas gostam de comer arroz blanco. Arroz blanco, que é du riz blanc, du riz blanc. Então, essa aí, pessoal, anseio. Agora, pessoal, eu vou passar para vocês alguns, um exercício, né? Para vocês poderem praticar, os exercícios que eu queria passar, é essa aqui, pessoal, essa aqui. Vocês vão conjugar para mim, né? Conjugar os verbos seguintes, né? No presente do indicativo. Parler, parler que significa o quê? Parler, que significa falar, e a gente tem danse, danse, que significa, né? Danse, e ocupe, ocupe, que significa ocupar. Agora, pessoal, se a gente não sabe como o modelo que eu passei, se vai dar problema, deixa eu só mostrar para você uma coisa. como eu vou, eu vou, eu vou, eu vou seguir a terminação para mim continuar. A primeira pessoa que a gente viu, como vai terminar a primeira pessoa? A primeira pessoa que a gente já viu, vai terminar em, em E. Não é a pessoa? A segunda pessoa vai terminar em E. E a segunda pessoa vai terminar em ES, né? Segunda vai terminar em ES. E a terceira pessoa vai terminar em E, né? E agora vamos ver, vamos passar para a primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural vai terminar como, vai terminar em O, N, S. A gente já viu, por exemplo, E, M, Chanton, a gente já viu. E a outra pessoa vai terminar em E, Z. E, Z, E, para terminar, para terminar, vai terminar em E, N, T. A última pessoa vai terminar em E, N, T. Essa aí, pessoal, é bem simples. É bem simples. Essa aqui é o modelo que eu tenho que seguir. Em E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Pronto. Isso aqui é o modelo para você conjugar qualquer verbo que aparecer. Qualquer verbo que aparecer um verbo em E, R, você só vai seguir essa terminação para poder conjugar. Beleza, pessoal? Então, pessoal, foi essa aqui, o nosso curso de hoje, né? O nosso curso de hoje. Porque a gente tem que ver. A gente não vai poder conjugar todos os verbos, né? Não é... Existem milhares, sim, de verbos, né? A gente não vai poder conjugar. A gente só vai passar o modelo para vocês. Aí, com esse modelo, vocês vão servir lá. E também não esquece, pessoal, eu já falei para vocês, né? Eu estou fazendo também a promoção, né? Para uma escola que se chama Success School. É uma escola que tem francês, inglês e crioulo, né? Essa escola, você consegue estudar com professores nativos, professores que têm muitos anos, né? Muitos anos no ensino, né? De idiomas, de línguas, que podem ajudar você a falar muito bem, né? Qualquer um desses idiomas, né? Que seja francês, né? Que seja inglês e que seja o crioulo, né? Sem problemas. Então, se tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Vai pagar bem pouquinho por mês. Mas é preciso lembrar que essa escola é uma escola online. Online e as aulas ficam gravadas para você estudar, né? Quando quiser, né? Para você, né? Que não tem tempo, que trabalha, que não tem um olho fixo. Então, você pode entrar e estudar nessa escola. Aí, quando você puder assistir as aulas, só entrar lá assistir. E também, se tiver qualquer pergunta, né? Aí, é só mandar uma pergunta no WhatsApp do professor. Aí, o professor vai responder na aula. Beleza, gente? Então, eu vou me despedir de você. Ainda, eu vou agradecer a você, né? A vocês. Que já se inscreve, né? No canal, né? Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau. Até lá. Tchau. Tchau.